Se a gente for parar para observar, diversas empresas, plataformas, qualquer centro de distribuição, ou que você fizer a pesquisa aí, poderá aparecer no reclame aqui. Mas, a perfeição em pessoa, ou sei lá o que, quem é o CEO, quem é o presidente, quem é o dono. Não é papo furado não, tem gente que fica conversando papo furado aí. É isso mesmo, cara. Caçador de farofa, professor de analfabeto. Não está no Brasil, é como muitos falam aí. Porque a Bifound está recebendo algumas reclamações no reclame aqui. Córdia, quem é que está falando isso, gente? Esse absurdo? Posta essas coisas negativas aqui não, gente. Apaga isso. Posta essas coisas negativas aqui não, gente. Apaga isso. E antes da gente podermos juntos estar fazendo a leitura desse texto que foi colocado no reclame aqui, vamos relembrar daquele investidor que vendeu a casa e, de fato, será que o mesmo já está lucrando? Será que ele vai recuperar tudo que investiu ou não? E surpresas virão por aí. E aí, galera. Boa tarde. Vocês estão bons? Eu estou bom. Então, pessoal, para mim está normal, tá? A conta aqui da minha pessoa está tudo certo. Só não estou entendendo em relação aos comentários aí que a galera está mencionando aí nos grupos, né? Que está caindo abaixo aí do valor esperado. É por isso que eu perguntei aqui no nosso grupo aqui, entendeu? Cara, e ontem eu estava vendo uns vídeos aqui no YouTube, né, cara? E quando você coloca bifund na pesquisa no YouTube, é incrível a quantidade de pessoas também que descem o pau na empresa, né, amor? Você sabe o que é KYC? Que know your customer. No final, no final... Porra, fala que é pirâmide, que o bagulho vai cair até dezembro. No final de setembro, o grosso vai entrar. A virtude vai te fugir e o asiota vai te fugir. Puta que pariu, mano. Há um ódio nisso, cara. Porque querendo ou não, a gente fica com receio, né, cara? Tem gente que tem uma energia muito negativa, irmão. Estou no meu limite, sabe? Com esse negócio, com essa falácia, com essa baboseira. Meu amigo aí do YouTube, que Deus abençoe você, viu, meu irmão? Agora fala o real sentido de você fazer essas coisas. No final, olha... Bom, Deus é mais. Boa tarde, galerinha, investidores. Sempre vai ter pessoas assim, que só fazem especular, na verdade, especular. Ai, que delícia! Não tem certeza de nada, não sabe a origem da plataforma. E que vão ficar chutando. Isso é pirâmide financeira, isso é golpe, isso vai cair. Quando chegar em dezembro, eles vão dizer que vai cair em janeiro ou fevereiro. Mas tomara que tenha saque, tomara. E assim por diante. Na verdade, estão querendo apenas audiência. Estão querendo lacrar também, né? Como a Bifond paga um rendimento bacana. É claro que eles não vão perder uma oportunidade dessa de lacrar em cima, né? Ou seja, não é aquelas pessoas que procuram ajudar. De falar, ó, eu tenho um bom negócio pra todo mundo aqui. Que vai ajudar muita gente. Mas pra criticar, aparece um monte. Então, cada um faz sua estratégia e esquece esses urubus aí. Eu tô fazendo a minha estratégia. Eu sei dos riscos e faço do meu modo. Isso é pirâmide financeira. Entendeu? É cada um fazer do seu modo. Tirou o seu risco, acabou. Fica só o rendimento lá do lucro. Rendendo, aumentando. E esquece essa galera aí. Não adianta nem dar ouvidos, não. Fala, minhas estrelas. Como é que vocês estão? E eu espero que bem. Já segue em andamento a nossa terça-feira. Mas não tem problema algum. Nós vamos festejar. Tamo junto, bora, hein? Tem que festejar. Tamo junto, bora. E é isso mesmo. Sim. A BFound já está chegando. Algumas reclamações lá no site do Reclame Aqui. Reclamações é essa que nós vamos estar repassando pra vocês aqui da audiência. Já quero agradecer a sua presença, a sua inscrição, o seu comentário. E agradecer também ao nosso patrocinador oficial, o site borafama.com. Renda com Francisco. Tamo junto, meu amigo Francisco. Um forte abraço. Fiz um pix no valor de R$2.500,00 para o aplicativo da BFound. No dia 2 de nove de 2024, quem recebeu o valor foi a moneta transfer LTDA, limitada. O dinheiro caiu no aplicativo e eu estava conseguindo acompanhar o rendimento por três dias. Depois o valor depositado desapareceu da minha conta. Boa noite ao responsável operadora RM Serviços Empresariais, que transporta o dinheiro de Pix em USDT para operado BFound. Você poderia me ajudar com essa transferência de R$1.200,00? A transferência não foi concluída, ou seja, o dinheiro saiu da conta, porém não chegou na conta da BFound. Provavelmente esse dinheiro está parado na operadora, que fez o procedimento de transformar Pix em USDT. Aguardo hoje, 5 de nove de 2024, sua ajuda, orientação sobre o extravio do Pix. Atenciosamente, né? Teve os dados aí em sigilo, devido ao site do reclame aqui. Sexto nível na BFound Esta plataforma BFound, investimento, é pirâmide, está aplicando, etc, etc. A gente já sabe, pode imaginar o que ele escreveu aí, né? Foi editado pelo reclame aqui. Em todos, e quando questionamos sobre a empresa, os administradores bloqueiam o login no Telegram e cancelam a conta com crédito. Cancelaram minha conta, me causando prejuízo de R$20.000,00. Só porque eu perguntei por que a plataforma estava com prazo de validade até setembro de 2024. Cancelaram minha conta por indagar o esquema. A empresa BFound não tem CNPJ, e-mail e nem telefone. Os celulares registrados nos grupos estão em nome do mercado pago. São informações que foram repassadas ao reclame aqui. Quem quiser, a denúncia está pública no próprio site do reclame aqui. E agora, como prometido no início, logo no início do nosso vídeo, queríamos mostrar os comentários referentes àquele investidor que vendeu a própria casa. Ele está lucrando, não está lucrando, vai conseguir recuperar. Quem conhece o mesmo investidor, fala que o mesmo está com receio ou não. Enfim, vamos ver agora. Ei, galera, esse daqui é o cara que morava aqui perto de casa, que vendeu a casa por R$50.000,00 e colocou R$30.000,00 na BFound. Acho que foi quase R$30.000,00. Olha o rendimento dele aí, o cara é corajoso. Falou para me vender a minha moto e colocar lá, mas não tenho coragem, não. É bom, mas está medroso demais. A gente seguiu o conselho do cara aí, vender a tua moto aí. Daqui a três meses, tu vai estar com cinco motos. Ei, mas quer dizer que se tu não trabalhasse, tu não usasse a moto, tu tinha coragem de vender. Tu é doido, hein? Tu é doido, hein? Tu é doido, hein, mano? Tu é doido, hein, mano? Ei, tem cara que é corajoso. Esse daí, ó, ele morava na rua debaixo de casa, o cara vendeu, foi a casa. Esses dias eu falei no grupo aí, mas teve gente que não acreditou. Ele estava me mandando o print hoje aqui, ó. Ei, pô, mas ele já tirou o dinheiro, já? Já tirou o dinheiro da casa? Ou ele está com o dinheiro todo aí dentro ainda? Se ele tiver, está lascado, se cair. Tirou não, moço, tem três dias que ele colocou aí, ó. Ele tem que rezar todo dia, durante 30 dias, durante um mês. Não é papo furado, não. Tem gente que fica conversando papo furado aí, né? É isso mesmo, cara? Caçador de farofa. Isso aqui, professor de analfabeto. Para ver se ele consegue, provavelmente, tirar o que ele colocou, viu? É, mas isso aí é brincadeira, não é não isso aí, pô? Eu acredito não, o cara fez isso, não, pô. É brincadeira não, cara. Esse cara aí, ele é amigo meu, conhecido meu. Ele vendeu a casa e aí foi morar de aluguel, entendeu? E aí, ele mandou esse print para mim aqui hoje, falando o valor que ele está ganhando por dia aí. É verdade mesmo. Tem cara que não está nem para paçoca, não, pô. Aí, ele é viúvo. E ele mora, ele e duas meninas, duas filhas. Já mamar, o cara vende a casa para ir morar de aluguel, macho. Isso é doido, homo. Falou que daqui para o final do ano vai bater de corola. Se essa plataforma durar, né? Rapaz, se ela durar até outubro e ele conseguir tirar as dinheiras dele aí, pode dizer que o homem está todo cagado, hein? Rapaz, se tu for analisar mesmo, fazer as contas certinho, não bate não, pô. Essa plataforma foi até dezembro. Está de sacanagem. Fugirou na Kombi. Fugiram na Kombi. Quem fugiu? Meu pai. Busca ele de volta. Você sabe de uma hora a filha mãe vai cair, né? Eu sei. Fugiram na Kombi. E você também vai cair daqui, sabe? Banidinho, banidinho. Arigatou, arigatou. Vai fugir na Kombi, está lá. Onde eu moro aqui no Tocantins, rapaz, até os donos de comércio estão entrando nela. E estão colocando é bastante dinheiro mesmo. Todo lugar que eu vou, estão falando nessa plataforma aqui, ó. Não sei se é só aqui no Tocantins, acho que é no Brasil tudo. Mas ele é conformado, hein? Se cair, ele diz que não está nem aí não ou ele está arriscando é tudo mesmo? Então não adianta você ficar me cobrando. Eu não devo nada para ninguém, essa é a verdade. Eu não te devo nada, meu amigo. Me desculpa. No fundo do meu coração dói falar isso. Não, ele está confiante porque tem um conhecido nosso aqui que entrou, tem cinco meses nela. Aí ele falou que vai enricar entrando nessa plataforma aí. Tem gente que não está nem dormindo com essa plataforma. E a princípio eu digo para vocês, eu achava que era uma pirâmide financeira. Mas quando teve uma reunião lá em Pacajus, que eu vi os números da empresa, eu vi as campanhas, eu vi lá o gestor subir na campanha, eu disse, cara, isso aqui é Toc de verdade. Isso aqui gera faturamento, isso aqui gera lucro, isso aqui realmente tem como pagar até 2% a nós e vamos para cima. E através de 100 reais, hoje eu tenho 3.200 reais investido e ultrapassei por 10 mil reais ganho. Foram 32 mil reais. Foram meus sonhos. O meu ganamento. Que está com data marcada. E eu não tenho como marcar com os compromissos. Não, mas eu quero saber se ele sabe do risco. Se ele sabe que é pirâmide. Se ele sabe que pode cair, entendeu? Saber se ele já está consciente que ele pode perder o dinheiro. É. Então deixa que eu já vou deixando o recado. Que caso isso venha a acontecer de cair, eu já convido vocês a realmente merecer a zona de conforto que vai aguardar todos vocês no futuro. Somos todos bitrade. Muito obrigado por sua audiência, pelo seu comentário, por sua inscrição e pelo seu compartilhamento. A gente se vê na próxima fulleragem. Um forte abraço. A realmente merecer a zona de conforto que te espera no futuro. Vem vale trade.